A gente está todos os dias aumentando e é isso aí. Eu quero agradecer a toda a direção aqui da sede da Nação Mundo-Megra, pelo Império, pela Jovem Flá, pelo Valdeir. Eu não vou citar nomes para não deixar nenhum de fora, mas toda a diretoria da Jovem Flá está de parabéns e nós estamos aqui presentes sempre junto com vocês. Um abraço, boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Esse é o nosso padrinho, ele será um abraço para ele. E um aplauso, aplauso. Esse é o nosso garoto.